Bom dia a todos, bom dia servidores, bom dia meus amigos, deputados, deputadas. Sob a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos dessa CCJ. O presidente Rodrigo Amorim me pediu para começar os trabalhos, também peço desculpa pelo atraso, mas seguimos. Então, em discussão e votação dos pareceres às proposições, às emendas de plenário, o primeiro foi retirado de pauta, são as emendas de plenário, e tem dois. Emendas de plenário é o projeto de lei nº 971A, de 2019, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe medidas para a transparência dos gastos públicos com eventos culturais, na forma que menciona. O parecer é contrário às emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O item 3 também foi retirado de pauta. Item 4, emendas de plenário ao projeto de lei nº 5.157, de 2021, de autoria da deputada Franciane Mota, que denomina como Estrada Dr. Lucas Paz Camacho Viana, o trecho da antiga Estrada Velha Rio Dourado, que liga o município de Casimiro de Abreu ao município de Rio das Ostras. O parecer é contrário às emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O item 5 da pauta são os itens de constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Presidente, por favor, assuma. Obrigado, deputado Fred. Bom dia a todos. Pedi desculpa pelo atraso, estava na solenidade da Polícia Militar, que acabou atrasando. Vou te agradecer, deputado Fred, por ter iniciado. Está no 4. Presidente. Deputado Luspaulo. O senhor já chega dando uma má notícia. Se um evento da Polícia Militar atrasa... Começou no horário, mas se estendeu. Antigamente, Policial Militar não se atrasava. Começou no horário, mas se estendeu. Item 4 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei... Desculpa, foi aprovado. 5 da pauta. Projeto de lei 1231 de 23, de autoria dos deputados Alan Lopes e Felipe Soares, que dispõe sobre a difusão pluralista do acervo de livros na forma que menciono. Parecer é pela constitucionalidade em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Domingue. Presidente. Aliás, V. Exª já chegou na hora de uma batata ligeiramente quente. que, aliás, é a vossa preferência, enfrentar as batatas quentes voadoras. Presidente Amorim, deixa eu dizer. Eu vejo uma questão de inexequibilidade. Veja bem, quem é que vai dizer e com base em que critério se um livro é liberal, conservador ou progressista? Então, imagina, tem a biblioteca com 20 mil livros, dos mais diversos tipos, inclusive romances, livros de ciência. Então, qual é o critério e quem vai ser a pessoa? Deputada Sélia, deputada Érica. Quem e com base em que parâmetro vai chegar para 10 mil livros e dizer, olha, esse é liberal, esse é conservador, esse é progressista. Portanto, eu me lembro que, no tempo da ditadura, eu conheço uma pessoa que foi torturada porque ela tinha um livro chamado A Capital e confundiram com O Capital. Ela foi torturada por isso. Então, é uma situação complexa definir quem e com que critério vai dizer como classificar isso. Então, eu vejo que esse projeto, a ideia de ser pluralista, eu quero deixar bem claro, a ideia de ser pluralista é uma ideia que eu abraço. Eu abraço. Você imaginar que os livros de qualquer tipo de local, todos têm que ser de uma orientação só, eu acho que se o projeto dissesse primando pelo pluralismo, sem censura, eu acho que seria um projeto bacana. Dando a ideia que todas as ideias devem ser discutidas, não deve haver censura nem queima de nenhum tipo de livro. Agora, essa ideia de classificar nesses três e dizer que vão ter que ser exatamente proporcionais. Então, se tiver 40% do progressista e 30% do conservador, o que você vai fazer com o que tiver a mais ou o que tiver a menos? Você vai retirar alguns ou comprar alguns mais liberais ou mais conservadores para ficar tudo 33%? Deputada Érica, a vossa excelência, que conhece bem os números, trabalha profissionalmente com isso, como fazer o equilíbrio permanente dessas três vertentes, quem vai classificar e com base em que critério. Eu propunho, presidente, eu sei que vossa excelência é um conservador, mas com bom senso, um raro exemplar de um conservador com muito bom senso até e equilíbrio ecológico, vossa excelência há de convir que esse projeto é inexequível. e ser exequível ou não é um dos critérios para a juridicidade deles. Se a gente vai aprovar uma coisa, alguém vai dizer que não é inconstitucional. Presidente, estamos me escrevendo. Deputado Luz Paulo. Presidente, eu queria apresentar, para não ir para o radicalismo, um voto divergente pela constitucionalidade com emendas supressivas aos artigos 2º e 3º. Perfeito. Perfeito. Bem, deputado Mink, terminou, deputado Luz Paulo? Terminou. A mim me contempla. Deputado Mink, na verdade, eu entendo as ponderações de vossa excelência, por mais que, obviamente, seja conservador, mas entendo no que diz respeito não ao mérito em si, acho que o mérito é até interessante ter algo que discipline, equilibre e tudo mais. mas, observando o seu ponto de vista de constitucionalidade, por mais que haja discordâncias, é lícito ao deputado apresentar esse tipo de proposta que vai ser atacada no plenário. Mas, quando vossa excelência faz menção à execuibilidade, é uma ponderação importante, porque é um dos critérios, inclusive, de prejudicabilidade da matéria. Mas, deputado Luz Paulo está apresentando um voto divergente que acho que contempla. Contempla amplamente o que eu falei. Eu vou, eu até por fidelidade ideológica e amor à pauta, não fazer a discussão ideológica aqui, mas para manter uma linha de que é possível apresentar esse tipo de proposta, eu vou manter o voto pela constitucionalidade, mas vamos votar e me parece que o voto do deputado Luz Paulo vai prevalecer e, na minha tônica, acho que conserta os erros de execuibilidade. Então, vamos votar. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, dois pareceres, um pela constitucionalidade e outro pela constitucionalidade com emendas, suprimindo os artigos segundo e terceiro, não é, deputado Luz Paulo? Exatamente. Segundo e terceiro. Então, como vota a deputada Élica Taquimoto? Acompanho o deputado Luz Paulo. Acompanho a divergência. Deputado Mink? Também acompanho. Deputado Serafine? Presidente, também acompanho a divergência destacando que a ideia geral da pluralidade é boa, mas a ideia de ter que quantificar, já definir, que a categorização é conservadora, liberal e progressista, não outras, dependendo do gênero não faz nem sentido. Então, acho que o deputado Luz Paulo mantém uma concepção que acho que, inclusive, todos nós temos acordo. Então, acompanho o voto divergente. Pela divergência, deputado Luz Paulo, é o voto divergente. Deputada Sélia? Acompanho o voto divergente, presidente. Deputado Fred Pacheco? Acompanho o voto do relator. Então, um por dois, a cinco, venceu o voto divergente, designando o deputado Luz Paulo o relator do vencido. Há só o item seis da pauta. Foi retirado a pedido dos autores. Vou ao sétimo da pauta. É um projeto difícil. 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 Sete. Esse foi retirado a pedido do Jari? Foi. É, o sete, o sete. Está retirado, mas eu não sei se foi o deputado, o deputado Jari de Oliveira, me pediu durante a semana passada a inclusão desse projeto. Eu não sei se de repente ligar para a assessoria dele. Eu posso, eu vou, eu vou suprimir aqui temporariamente. Pela nossa pauta, está escrito que teria sido o relator que pediu. Pois é, mas o relator fui eu. Não, é o doutor Serginho. Ah, não, o sétimo sou eu. Não. Ah, estava com o doutor Serginho? Então, eu vou, eu vou me atribuir a relatoria, porque esse foi um dos projetos que o deputado Jari me pediu durante a semana. Então, cumprimentar o nosso, manter, manter o nosso amigo, nosso irmão, o deputado Jalmir Júnior, aqui presente conosco, presidente do PRTB. Então, vamos ao sete da pauta. Eu vou me designar relator. Projeto de lei 1644 de 23, de autoria do deputado Jari Oliveira, que dispõe sobre a aplicação das multas ambientais em prol dos municípios impactados por danos ambientais, altera a lei estadual 3.467 de 14 de setembro de 2000 e dá outras providências. Meu parecer é pela constitucionalidade em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Serafine. Presidente, na verdade, eu gostaria de pedir vistas, porque eu tenho um projeto semelhante, que eu desenvolvi, inclusive, no período que presidi a Comissão Especial da Bahia de Guanabara, que ele, na verdade, define não só para a região específica da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, mas, se não me engano, para todas as regiões do Estado você ter essa obrigatoriedade, porque, às vezes, a gente tem uma região que é muito afetada ambientalmente, mas que as multas são, depois, revertidas para outras regiões, gerando aí uma reprodução, inclusive, do que a gente pode considerar uma injustiça ambiental. Então, só para verificar se o meu projeto já é um pouco antigo, se realmente tem essa similaridade, eu gostaria de pedir vistas, que acho que o projeto é muito meritório. Então, projeto com vista definida ao gabinete do deputado Flávio Serafine. Vou ao 8 da pauta. Projeto de lei 3054 de 24, de autoria do deputado Andrésinho Siciliano, que institui o ano de 2024 como o ano estadual Chico Buarque. Parecer do deputado Dr. Serginho é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão, aprovado. 9 da pauta, projeto de lei 3111 de 24, de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera a lei 5.645 de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no estado do Rio de Janeiro, acrescenta o aniversário de inauguração da ponte Presidente Costa e Silva, ponte Rio-Niterói, o parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Pode discutir, presidente. Deputada Élica e deputado Mink. Presidente, eu queria abrir aqui um voto divergente, colocando constitucionalidade com emenda, para alterar o título. Porque, quando a gente fala assim, tudo bem que o nome da ponte é ponte Presidente Costa e Silva, muito conhecida como ponte Rio-Niterói, lá é muito mais conhecida como ponte Rio-Niterói, mas Costa e Silva foi presidente do AI-5, foi um presidente ditador que não respeitou a Constituição. Então, esse nome eu acho que pesa muito. Então, se a gente conseguisse colocar o aniversário da inauguração da ponte Rio-Niterói, eu acho que ficaria muito melhor. Então, a sugestão é esse parecer, constitucionalidade com emenda. Voto divergente da deputada Élica, mas, lembrando, deputada Élica, a gente faz a discussão aqui, não é de mérito. Na verdade, é sobre constitucionalidade, me parece absolutamente legítimo que o deputado apresente o projeto dessa natureza, que vai ser apresentado em plenário. Eu tenho falado isso porque a gente tem se eximido de fazer essa discussão de mérito no âmbito da CCJ, mas é registrado o voto divergente da deputada Élica, deputado Luiz Paulo, para discutir. Senhor presidente, nós já tivemos essa intensa discussão em comissões e no plenário. E me lembro muito bem, deputado Paulo Ramos, tinha uma proposta de retirar de qualquer obra pública o nome dos ditadores. Mas, evidentemente, isso virou uma grande discussão, mas não teve êxito. Este projeto não trata-se de dar novo nome à Ponte Rio-Niterói. A Ponte Rio-Niterói, gostemos ou não, e eu não gosto, chama-se Presidente Costa e Silva. O que aqui se discute, nessa constitucionalidade, é a Ponte Rio-Niterói, Presidente Costa e Silva, entrar nas datas comemorativas do aniversário da ponte, que, no mérito, independente do nome da mesma, ela é um marco da engenharia brasileira, com 13 quilômetros de extensão. Ela veio para fazer a integração entre a Guanabara e o antigo Estado do Rio de Janeiro, inclusive, se tornou um marco da fusão. A deputada Elika Takimoto não era nascida, mas, quando a gente queria ir do Rio para Niterói, principalmente, para ir para a região dos lagos, para não fazer o contorno lá em Magé, que era longe, aberta, você atravessava de barcaça, botava o carro na barcaça, e eu tive o prazer de, como estudante de engenharia, participar das pesquisas de origem e destino para poder saber qual seria o melhor local para situar a ponte Rio-Niterói. Então, eu não vejo... Mais um feito para o currículo do nosso querido Luiz Paulo. A assinatura dele na ponte. Não, não, não. Eu só participei da pesquisa de origem e destino, entrevistando os caminhoneiros... Vossa Excelência fez o principal na ponte, vai ligar do que é onde. Bom, mas o fato é... Só isso. É que não tem inconstitucionalidade na matéria. nenhuma inconstitucionalidade, porque está se acrescentando nas datas comemorativas do aniversário da mesma, independente da gente abjurar o nome. Presidente. Se estivesse aqui dizendo Ponte Rio-Niterói, nominada a partir de agora presidente Costa e Silva, eu estaria votando contrário. Mas a legalidade da matéria, no meu entendimento, é incontestável. Presidente. Está do Carlos Mink. Presidente, eu ouvi os comentários da deputada Érica e também do idealizador da ponte Rio-Niterói. Não, não fui... Isto não é verdade, Carlos Mink. Pesquisador da origem e do destino, ou seja, idealizou pelo menos a vocalização mais adequada. Mas o que eu acho é o seguinte, deputada Érica, o projeto não é inconstitucional. Inconstitucional é o presidente Costa e Silva, que atentou contra a Constituição. É isso. Então, aqui é um caso, deputado Luiz Paulo, curioso. A matéria não é inconstitucional. É, não é. Inconstitucional é o próprio Costa e Silva. Então, ali teria que ser um voto especial. Quanto a matéria da Constituição. Nem ele o é, porque ele, como ele já partiu... Já partiu. Era. Foi. Então, é dizer o seguinte, a matéria pode ser constitucional. Inconstitucional é aquele que nomina, era, lembrou o deputado Luiz Paulo. Foi. Foi. Aquele que, até agora, a nomina. Deputado Serafini. Não, presidente, só que, nessa linha aí, do deputado Carlos Mink, que eu acho que a proposta da deputada Élica resolve, né, mantém a constitucionalidade. Obviamente, a comemoração da ponte pode acontecer, mas sanando esse vício de inconstitucionalidade aí que o deputado Mink apontou, relacionado aí ao nome de batismo que ainda vigora na ponte. Perfeito. Então, não havendo o que queira discutir, deputada Élica. Só mais um detalhe. De qualquer forma, no artigo, no artigo segundo, tem um erro de digitação, de grafia. Teria que ser constitucionalidade com emendas, porque, da aniversário de inauguração da ponte, tem um erro aí de grafia. Para a gente corrigir. Presidente. É. O parecer é constitucionalidade com emendas, para poder corrigir esse erro material aí da grafia do presidente. Tem um N a mais aqui. O N está no lugar errado. Mas não está errado, está certo. É que ele mordeu muito na época. É presidente. Bem, não havendo quem queira discutir, vou abrir a votação. a um voto pela constitucionalidade com emendas e um voto pela constitucionalidade com emenda para a supressão do presidente Costa e Silva de autoria da deputada, voto de autoria da deputada Élica Taquimoto, voto divergente. Eu vou, eu estou apresentando como relator, novo relator designado, a constitucionalidade com emendas para a correção da grafia. Ok. Então, já está computado o meu voto e o voto da deputada Élica na divergência. Deputado Mink. O parecer da deputada Élica mantém o que se pretende que é comemorar a ponte e propõe uma mudança de nome. A discussão é se nesse tipo de projeto se poderia ou não mudar o nome. Mas, dada a flagrante inconstitucionalidade do então presidente ditador Costa e Silvio, eu vou acompanhar a deputada Élica. Um voto pela divergência, dois votos pela divergência. Deputado Serafine. Acompanhe a divergência. Três votos pela divergência contra um. Deputado Luiz Paulo. Presidente, é duro na vida a gente tentar ser coerente. Deputado Carlos Mink, a deputada Élica Taquimoto, deputado Serafine, eu assino junto com os quatro para que possamos mudar o nome da ponte Presidente Costa e Silvio para somente Ponte Rino e Terói. Mas não é nesse projeto. Nesse projeto não cabe. Além de abrir o presidente... E, além do mais, eu não sei se temos autoridade de mudar uma norma de uma ponte que é federal. É BR-101 que faz parte da ponte. Eu endossaria, mas aqui eu não posso... O projeto é constitucional porque simplesmente está levando para a data comemorativa do aniversário. Não está criando nome nenhum. O nome já existe. Na verdade, ela está criando, se me permite, ela está apenas alterando na data comemorativa a supressão do nome Costa e Silva. Está escondendo o nome Costa e Silva. Só está deixando a data de aniversário da ponte Rio e Terói. Botando no calendário alterando a 5.645. Eu já votei, senhor presidente. Pelo voto original. Deputada Célia. Eu acompanho o relator apenas para fazer a correção da grafia. Deputado Fred Pacheco. Também acompanho o relator para fazer apenas a correção. Mais uma vez, levantando a questão do voto sobre a forma e não sobre o mérito. Acho que a questão pode ser debatida no plenário, mas em outra oportunidade, enfim. Mas aqui vou me atentar a discutir a forma, portanto, constitucionalidade com emendas, fazendo correção a grafia acompanhando o relator. Então, proclamo o resultado por quatro votos a três, venceu o parecer original. Fico especialmente satisfeito porque abriríamos um precedente grave aqui de mudar o nome do homenageado na CCJ. Você veja hoje, senhor presidente, no plenário. Nós vamos ter um projeto na mesma envergadura, a chama da atenção da deputada Élica, do deputado Rosenberg Reis. ele quer chamar a Praça XV de Praça Silvio Santos. Primeiro que a Praça XV não é só Praça XV. É Praça XV de novembro, em homenagem à Proclamação da República. O que tem a ver o Silvio Santos com a Proclamação da República? E eu, de antemão, se você me permite uma parte, vou pedir a prejudicabilidade porque tem um projeto de minha autoria que muda a estação. Nós votamos um aqui na semana passada que muda a estação em Charitas. Não, não mudou. Acrescenta. Acrescentou. Tem um projeto meu que acrescenta na Praça XV porque, originalmente, Silvio Santos começou a vida, atividade profissional ali e tal, mas me atendo à estação. A praça, me parece que a gente não tem nenhuma legitimidade, que a praça é do município, não é a praça do estado. Não, não, mas ele está falando da estação também. Da estação? Vou ver se foi anterior. Então, está prejudicado pelo senhor. Mas, de qualquer jeito, eu emendei. De qualquer jeito, eu emendei. Porque não é a Praça XV, o nome da Praça... Não é a Praça XV, é a Praça XV de novembro. Perfeito. Então, proclamado o resultado, vamos ao item 10 da pauta. Projeto de Lei nº 32.12.24, de autoria da deputada Renata Souza, que inclui o dia da promoção da saúde nas favelas e periferias no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, consolidado pela Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010. Aparecer o deputado doutor Serginha pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 11 da pauta. Projeto de Lei nº 33.15.24, de autoria do deputado Chico Machado, declara patrimônio esportivo e cultural de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro a altinha. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Eu fico aqui me imaginando o deputado Chico Machado jogando a altinha na Praia dos Cavaleiros em Macaé. Deve ser muito divertido esse jogo. Mas, pode ser, né? A gente acompanha o relator. Vamos lá. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A altinha cavalgando um boi indômito. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de Lei nº 34.04.24, de autoria do deputado Alan Lopes, que altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual das vítimas do regime comunista. Aparecer o deputado doutor Serginha pela constitucionalidade. É em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Presidente, quando eu vi inicialmente a emenda, eu achei, inclusive, que o projeto fazia referência às experiências que se disseram socialistas e que aconteceram em outros países do mundo. Mas, depois, lendo a justificativa, o projeto faz referência a um episódio da morte de um soldado durante a ditadura no Brasil. Mas o Brasil nunca teve um regime comunista. Então, o projeto, ele tem um erro material já na sua emenda. Ele fala é dia das vítimas de um regime que nunca aconteceu no nosso país. Então, ele faz referência a um episódio que diz respeito à luta armada contra a ditadura, mas fazendo referência a um regime comunista que nunca existiu no Brasil. Então, eu entendo que tem um erro material também do projeto que o prejudica. Presidente, deputado Luz Paulo, olha só, eu queria pedir vista. Primeiro, na linha do deputado Serafim. Um dia, o deputado Alan Lopes estava com insônia, entrou em delírio e imaginou que teve, em alguma época, comunismo no Brasil sem sequer ter passado pelo estágio primeiro do socialismo. teve um delírio. Ele quer homenagear um soldado, ele tem todo o direito, nomina o soldado e homenageia o soldado, mas não faz uma ilação que não está nos anais da história. Nós temos Primeira República, Segunda República, temos Brasil Império, mas não tem na nossa história Brasil comunista. Então, eu vou pedir vista para tentar consertar a redação desse projeto inteiro. Projeto, então, com vista deferido ao gabinete do deputado Luiz Paulo, 13 da pauta. Projeto de lei 34-33 de 24, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que declara como patrimônio imaterial cultural do Estado do Rio de Janeiro os doutores da alegria do projeto plateias hospitalares, parecerem pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, deputado Luiz Paulo, para discutir. Para discutir. Novamente, a nomenclatura é errada. Tinha que ser médicos, ou enfermeiros, ou pessoal da saúde. Doutor é quem faz PHD. Não, esse... É o nome artístico, deputado Luiz Paulo. É nome artístico? É nome artístico do projeto. Mas não são nem da área da saúde, muitos deles. São pessoas... São artistas, muitos voluntários, palhares... Ah, bom, você é artista... São artistas. Eu pensei que ele estava falando que eram médicos que levariam alegria aos pacientes. São aqueles... Médicos tem que ser chamados de médicos e não de doutores. É um projeto muito bacana. É, me parece que são aquelas esquetes de teatro que animam ali. Anima as pessoas que estão doentes, sofrendo. Então, retiro minha fala fruto do meu desconhecimento sobre esse grupo de doutores da alegria. deputado Miki, a gente não tem isso no currículo, deputado Miki, não animou doentes da sua trajetória de vida, deputado Luiz Pauta. Ainda não. Ainda não. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 14 da pauta, projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco, projeto de lei 1538 de 23, de autoridade da deputada Elika Takimoto, que estabelece as diretrizes para a implantação do programa de intervenções assistidas por animais, IAA no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Antigamente, IAA, para mim, era o Instituto dos Alcoólicos Anônimos. não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 15 da pauta, 3019 de 24, de autoridade da deputada Marina do MST, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual de abertura da campanha da fraternidade. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer pela legalidade. E com perda de espaço, não é? Fred Pacheco, perda de espaço. Está esvaziado como nunca. Tem cochilado muito ele. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 16 da pauta, projeto de lei de relatoria do deputado Luiz Paulo é o projeto de lei número 3928, de 24, de autoria do deputado Renan Jordi, que declara como patrimônio histórico, cultural, turístico, gastronômico e imaterial do Estado do Rio de Janeiro e as empadas da Valéria para aparecer deputado Luiz Paulo. Juridicidade e aquela cerveja que a gente ia tomar com ele vai ser comendo as empadas da Valéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. 17 da pauta, projetos de relatoria da deputada Elika Takimoto, projeto de lei 2143 de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, Cefete Campos de Petrópolis. Para aparecer, deputada Elika Takimoto. Pela constitucionalidade. Em discussão. Ah, deputada Elika, se vossa excelência puder acrescentar no seu parecer a constitucionalidade com emenda para incluir a súmula 5 da CCJ, aquela ausência de gravamento ou restrição para o imóvel. Deputada Elika, já que vossa excelência foi a relatora, posso falar? Pode, lógico. Deputado Luiz Paulo. Queria lhe fazer uma proposta de pesquisa e ao mesmo tempo concretizar. O Mink vai ficar aborrecido. Mas, como eu fui aluno da Escola Técnica Nacional e vossa excelência... Mais um ponto importante. Vossa excelência é professora de Física da Cefete. E se está considerando patrimônio material Campos de Petrópolis, eu não me lembro da ETN, hoje Cefete, ser patrimônio material. Se a gente podia fazer uma pesquisa e, caso não fosse, a gente também propôs. Porque aí é o Campos de Petrópolis. Eu estou falando aqui, na Avenida Maracanã. Ah, sim. Entendi. Porque é um marco histórico do estudo técnico. Por isso que eu estou... Quando eu falo que eu fui da ETN, foi em 1962 a 1964. E já era... Já tinha vida há muito tempo. Deputada Élica, quando eu falo para a inclusão da súmula da CCJ, é porque, apesar de ser uma lei que declara como patrimônio cultural e material, ela faz menção ao Campos. E aí o Campos diz respeito às construções. Pode haver problemas futuros para o Cefete de alguém no futuro encarar como uma restrição as obras físicas. Com emenda. Com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. 18 da pauta ao projeto de lei 31-20 de 24 de autoria da deputada Marina do MST, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual de conscientização para mulheres na menopausa ou em climatério. Para aparecer, deputada Aélica Taquimor. Juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. 19 da pauta ao projeto de lei 37-94 de 24 de autoria da deputada Índia Armelal, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual de conscientização sobre a osteoporia. Aparecer do deputado Vinícius Cozolino é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, quer discutir, deputada Aélica? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. 20 da pauta ao projeto de lei 39-02 de 24 de autoridade do deputado Márcio Gualberto, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual de conscientização acerca da hipertensão pulmonar a ser celebrado anualmente no dia 5 de maio. Aparecer do deputado Vinícius Cozolino é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 21 da pauta ao projeto de lei 39-69 de 24 de autoria da deputada Aélica Takimoto, que declara como patrimônio turístico e cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro a filha da general Glicério. Aparecer do deputado Vinícius Cozolino é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 22 da pauta. Projeto de lei 21-13 de 2023 de autoria do deputado professor Josemar, que institui a lei Rosana nos santos real de combate nos santos real de combate ao atropelamento de pessoas idosas no Estado do Rio de Janeiro. Aparecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputada Célia. Eu estive aqui lendo, com atenção, o texto do projeto de lei de autoria do professor Josemar. Embora a vossa silência como relator original tenha apresentado algumas emendas supressivas, o nosso sistema de trânsito é organizado por competências, a União, o Estado e os municípios. E mesmo com as emendas supressivas, ainda assim permanecem obrigações ao Estado, que é o meu sentir, são de competência do município. A exemplo do artigo segundo, que também teria, ultrapassado aqui as minhas reflexões, teria que também ter alguma emenda, porque o artigo segundo, ele tem o parágrafo primeiro e pula para o parágrafo terceiro. então teria que corrigir só essa questão da numeração. Mas ele cria aqui uma obrigação ao Estado na criação de zonas de mapeamento. E com relação a essa questão específica das cidades, isso competiria ao município fazer. Como é que vai criar zona de mapeamento, identificar onde que está o tráfego maior de pessoas idosas, criar uma zona de segurança, isso só compete ao município fazer. Aqui, por exemplo, dentro da pesquisa que eu fiz, por exemplo, de competência dos departamentos municipais de trânsito, eles, basicamente, têm como competência a questão da segurança no trânsito, a sinalização, deixa eu ver aqui, administração, fiscalização e sinalização do trânsito na cidade. Então, essa questão de mapeamento, áreas de trânsito habitual de pessoas, áreas com maior incidência de atropelamento, então, todo esse mapeamento compete ao município, como que o Estado vai atuar nos seus 92 municípios, nas cidades, por exemplo, a capital, a gente sabe que Copacabana, basicamente, é habitado, tem muito idoso, mas quem é que interfere nisso, nas ruas, no trânsito, na segurança, na sinalização, isso é o município, então, assim, ao meu sentir, não seria constitucional o projeto, seria inconstitucional. Deputada Sérgio, me concede um breve à parte? Sim. Pode ser, presidente? Eu ouvi com atenção e acho que lhe compete razão, eu lhe pergunto se se a gente pusesse nas vias estaduais. É, nas estradas, porque aí compete ao DER, porque é ele que legisla sobre... uma modificação dizendo que isso tudo pode ser feito nas vias de responsabilidade estadual. Olha só. Nosso engenheiro não sabe. Sem ser especificamente para os idosos, faz parte da história rodoviária do nosso Estado um mapeamento dos pontos chamados pontos negros das estradas. eram exatamente as regiões de maior volume de acidentes para que se propusesse medidas mitigadoras. Às vezes é uma curva com raio muito apertado, às vezes é um trecho que tem que ter um semáforo regulador de velocidade, etc, etc. Isso sempre fez a união nas estradas federais e sempre fez os estados nas rodovias estaduais. Há décadas que se faz isso. Há décadas. Porque não tem jeito de você diminuir os acidentes sem antes de você estatisticamente levantar aonde eles ocorrem. E, evidentemente, esta mesma competência cabe a cada um dos 92 municípios nos seus sistemas viários. Agora, não é fácil você querer que um órgão consiga fazer dentro do Estado do Rio de Janeiro, nas rodovias federais, nas estaduais e em todos os logradouros de todos os 92 municípios. Então, a proposta, no meu entendimento, transborda as competências. É claro que, se o Estado assim o desejar, fazendo convênio com o órgão rodoviário federal, fazendo convênio com as 92 municipalidades, ele pode abraçar essa ideia. que seria muito útil para minorar o nível de acidente. Então, a concepção do projeto, ela é interessante como proposta. Agora, é de difícil execução. E, evidentemente, vai gerar um custo imenso. Por que vai gerar custo? Para economizar depois. Porque tem que ter equipes, tem que ter pesquisas, tem que ter analistas, sistemas de computador, enfim. Então, a gente tem que analisar dessa forma o projeto, porque ele tem um mérito. E as próprias emendas, no meu entendimento, não estão lá muito me convencendo. Até porque o projeto tem um erro redacional, ele tem duas vezes o artigo terceiro. E também no artigo segundo, pula do parágrafo primeiro para o terceiro. E tem dois terceiros. Tem dois terceiros. Dois terceiros. Então, seu presidente, mais uma vez, eu vou pedir vista para tentar ver se consigo dar um formato melhor. É, eu ia falar isso, porque ele faz a menção no parágrafo único do... Do terceiro. Desculpa, no parágrafo único do artigo segundo, ele fala sobre parceria do governo do Estado com municípios e governo federal. Mas, de qualquer sorte, adentra a competência que não é do legislador estadual nem do executivo estadual. Ele não pode ser determinativo. A ideia é boa, mas, se alguém se predispuser a fazer... Eu já pedi. O Luiz Paulo já pediu vista aí. Mas, passar a relatoria para a Vossa Excelência, então, se a Vossa Excelência puder. Mas, não pode ser hoje, né? Não, não hoje, não hoje. Está bem. Mas, já apresentar uma... o parecer com as... com as alterações necessárias. Então, o projeto com vista do Deputado Luiz Paulo que assume a relatoria. Deputado Serafini. Presidente, só que as emendas de Vossa Excelência já tentavam sanar um pouco aí essas questões de uma invasão de competência. Eu acho que o projeto, ele é muito meritório, né? No seu objetivo, no seu sentido. Me parece, inclusive, que seria um bom programa, né? O Estado pode orientar municípios, fazer isso nas suas vias e ter uma orientação mais geral, né? De política pública. Acho que seria um bom, acho que o Deputado Luiz Paulo, aí como relator, pode ajudar e dar uma redação. É, o nosso Detran, em vez de ter só a missão de escalpelar o contribuinte, podia minorar os acidentes de trânsito. Mitigar os problemas do trânsito. E dinheiro o Detran tem lá, não falta dinheiro. perfeito. Então, projeto com vista para o novo relator designado, deputado Luiz Paulo. 23 da pauta, o projeto de lei 2702 de 23, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que dispõe sobre a criação do Centro de Acolhimento, Triagem e Reabilitação de Cães, Gatos e Equinos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Apareceria pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo o que ele discutia, ele encerra a deputado Carlos Mink. Não, eu estava vendo aqui a vossa emenda, vossa excelência é o relator, a vossa emenda número um, fica autorizada a criação. A gente tinha uma jurisprudência aqui na CCJ de não ser assim, de ficar autorizada. Verdade. Lembra? Indicação legislativa. Então, como é que seria de melhor forma? Eu vou refazer, porque esse parecer é antigo, esse projeto é antigo. É anterior a... Foi anterior a nossa determinação aqui. Mas eu vou, então, mudar o parecer pela inconstitucionalidade. O senhor muda também a emenda. Tá. Porque no artigo 1º, o senhor corretamente, botou animais de médio e grande, forte, faltou a palavra forte do Estado. E lá está cães e gatos sequinos, não tem bovinos, caprinos, etc, etc, Mas a sua redação está correta no artigo... no artigo 1º. Então, tem que adequar a emenda ao artigo 1º. Então, vou mudar o parecer pela inconstitucionalidade, pela transformação em indicação, aí, nesse caso, sim... Não, legislativa, né? Simples. 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 A terceira pela inconstitucionalidade com transformação em indicação simples, seguindo aqui a nossa jurisprudência. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 1438 de 23, ou 24 da pauta, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o dia de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, na forma que menciona, para parecer, deputado Fred Pacheco. 24 da pauta. Aparecer pela legalidade com a emenda. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Elika Taquimoto. Presidente, eu vou abrir um voto divergente pela prejudicabilidade, me apoiando na lei nº 8.419 de 2019, que alterou a lei nº 5.645 de 2010, que incluiu no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a campanha Junho Violeta por Dignidade e Respeito com a Pessoa Idosa, da autoria da deputada Tia Ju. No artigo 2º dessa lei, fala o seguinte, a campanha Junho Violeta por Dignidade e Respeito com a Pessoa Idosa tem como objetivo desenvolver ações de mobilização, sensibilização e conscientização da população no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre todos os tipos de violência contra as pessoas idosas. Então, entendendo que trata do mesmo assunto, mesmo objetivo. Deputado, eu estou da Vênia tendo a divergir por conta de ser uma alteração em calendário e aqui fala do dia da conscientização e lá naquele caso fala do dia? Artigo? Fala também. Qual é o artigo? Mudança de calendário também. Campanha Junho Violeta por Dignidade e Respeito da Pessoa Idosa. Contra a violência da Pessoa Idosa. É. É igual. É sobre todos os tipos de violência contra as pessoas idosas. Também alterando o calendário. Então, altera o parecer para a prejudicabilidade. Então, o novo parecer pela prejudicabilidade em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permissão como estão aprovada a prejudicabilidade em razão da lei... Qual a lei, deputada Élica? 8.419. 8.419. De 2019. Passo ao Projeto 25 da Pauta. Projeto de Lei 15.24 de 23. Autoriza o deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a inclusão dos acometidos da síndrome de Tourette na condição de pessoas com deficiência. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Pela condicionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, na verdade, que até ouvia do deputado Fred, consegui analisar aqui o parecer, estou pedindo para abrir. Porque quando a gente, hoje em dia, hoje em dia a gente felizmente avançou para uma lei brasileira de inclusão que garante uma série de direitos para pessoas com deficiência. E uma série desses direitos são direitos, inclusive, que dizem respeito a políticas afirmativas. Ou seja, são direitos que estabelecem uma lógica de permitir que as pessoas com deficiência possam, por exemplo, ser aprovadas em concurso público, ter uma série de suportes que são importantes para conseguirem furar os processos de exclusão que a sociedade ocasiona. E aí, quando a gente, por lei, estabelece que uma síndrome vai ser considerada como uma deficiência, eu não sei exatamente, não conheço essa síndrome, não sou especialista, a gente acaba que cria uma... pode criar, não sei se é esse o caso. Por que ela não é considerada uma deficiência ainda e precisa de uma lei para criar? Porque hoje em dia, por deficiência, mais do que definir só qual é o quadro, você tem uma avaliação biopsicossocial que estabelece o que é. Então, eu não sei o que é a síndrome de Tourette. Mas você imagina, uma pessoa cega vai fazer um concurso e vai concorrer com uma pessoa que tem essa síndrome. As duas são pessoas com deficiência. Você está estabelecendo uma inclusão num guarda-chuva legal que garante acesso a uma série de políticas afirmativas para alguém que por alguma razão ainda não se... Esse quadro ainda não é considerado como uma deficiência. Então, é uma dúvida que eu tenho. Eu não conheço essa síndrome, não consegui pesquisar a tempo. Não sei se o deputado Fred conhece, mas esse foi um debate que a gente fez algumas vezes aqui, o deputado Márcio Pacheco, que sempre também teve essa militância ao lado da pessoa com deficiência. Porque, assim, se é uma coisa assim, só de alcance universal, você estimular, a pessoa tem algo que altera seu quadro é perfeito. O problema é que, muitas vezes, isso leva a políticas que interferem numa lógica de uma certa competitividade mesmo entre as pessoas com deficiência e aí você acaba criando desvantagem para as pessoas que têm deficiências mais severas, mais consolidadas na compreensão de que isso prejudica o quadro da avaliação biopsicossocial. Então, na verdade, é uma dúvida. não sei se era o caso, de repente, eu posso pedir vista. Ouçamos nosso universitário. Primeiro, o deputado Flávio tem toda a razão em levantar a questão, porque o universo da pessoa com deficiência hoje tem cada vez mais sido objeto de estudo, porque, de fato, primeiro que a síndrome de Tuarete ela se caracteriza por tiques expressivos. A pessoa, em muitos momentos, ela perde o controle neurosensorial da sua própria nos seus momentos. Ela pode se... É involuntário, tem tiques involuntários. Então, isso faz com que, de fato, ela tenha muita dificuldade em alguns momentos no seu contexto social e também no seu processo de aprendizado. Importante dizer que ela não está, ela não consta como uma deficiência na lei brasileira de inclusão, o que, na minha visão, é uma necessidade de atualização, já. Então, por conta dessa questão, o que nós fizemos? Pedimos uma diligência à Secretaria Estadual de Educação, de Saúde, que devolveu um parecer favorável à alteração, à inclusão da síndrome de Tuarete nessa lei, dizendo, inclusive, sendo favorável, mostrando o que ela pode causar por ser um distúrbio neuropsiquiátrico e pode dificultar no processo de aprendizado. Então, nós temos um processo, presidente, inclusive, favorável a esse parecer, o que já eu considero como uma evolução nesse sentido. Muitas síndromes são desconhecidas ao senso comum das pessoas e que, nesse caso, a gente pode entender que é uma doença rara e que, por conta da sua comorbidade ou das consequências e dos fatores que são externos é que torna necessário uma observação especial e, aí, sim, ela ter acesso à legislação que acolhe a pessoa com deficiência. Então, nesse sentido, é que nós consideramos o parecer favorável e tem, como eu disse, um parecer favorável da própria Secretaria Estadual de Saúde. Presidente, deputado Serafini. Agradecer ao deputado Fred Pacheco, então, pelo esclarecimento. E, apesar de não dar muita credibilidade para essa Secretaria Estadual de Saúde, vou entender que foi feito pelo corpo técnico e vou me sentir contemplado pela explicação. Bom, presidente, agora, quem está com muitas dúvidas sou eu. Quanto à falta de credibilidade, eu fui um daqueles que assinei o pedido da CPI, exatamente pela falta de credibilidade. mas eu gostaria de conhecer o parecer técnico da Secretaria de Saúde. Porque, deputado Márcio Pacheco, Fred, deputado Fred Pacheco, perdoe-me, não foi proposital, foi falha minha. eu já conheci um grande locutor, grande locutor da Rádio Globo, estava horas no ar, e, quando saía do ar, em conversa, a cada um minuto, eu não vou repetir, ele incuria um palavrão. É uma das características. É uma das características. Exatamente. É uma delas. Mas isso não o impedia de ser um excelente profissional e absolutamente competitivo com outras síndromes. tem crises epiléticas, deputado Pacheco, que se revelam por piscar de olhos sucessivos. Existem outros tíquetes bastante incomodativos, mas que também não tiram do cidadão a sua capacidade intelectiva e de fazer as coisas, etc., etc. Então, nesse sentido, que falou o deputado Flávio Serafini, é que precisa ter uma normativa sobre esse tema. para talvez ajudar, deputado do espalho, me permitam a parte, vou ler só o parágrafo do parecer da secretaria, que diz assim, mas aqui está dizendo que essa síndrome pode ser considerada uma deficiência para fins educacionais, somente. Sim. Exatamente o que eu estou aqui falando. Sim. não tira a competitividade, mas como é um distúrbio neuropsiquiátrico, não é? Exato. Este foi a linha de raciocínio para considerar o parecer favorável. Mas a Imenta não está dito isso. A Imenta está dito que pessoa com deficiência é amplo, geral e restrito. será que não valia a pena escrever? Porque está aqui, entre aspas, a síndrome de Tourette caracteriza-se por tics motores ou vovocais que ocorrem com frequência e intensidades variáveis. Em alguns casos podem causar constrangimento, provocar sentimentos de fobia social, ansiedade e irritabilidade aos pacientes. É um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tics múltiplos motores ou vocais que persistem por mais de um ano e geralmente se instalam na infância. É sabido que no Brasil a síndrome de Tourette não é considerada uma deficiência segundo a lei brasileira de inclusão 13.146 de 2015. No entanto, essa síndrome pode ser considerada uma deficiência para fins educacionais com base na política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Por isso, a superintendência de atuação especializada, controle e avaliação se possuiu favorável ao pleito. Pois acredito que o referido projeto de lei pode garantir mais acessibilidade e equidade às pessoas com síndrome de Tourette. Mas, olha só, como é que a gente vai contrariar a lei federal? Então, acho que se a gente trouxesse isso exatamente nos termos do que está colocado nos fins educacionais, nós estaríamos sendo coerentes, porque aí citaríamos a própria resolução do Conselho Nacional de Educação, CEB, número 2, de 2001. Eu acho que podemos alterar também, Aime, então não vejo problema. Eu acho que a gente pode ter uma visão mais ampla do processo. Como eu disse, na minha opinião, e eu acho que a gente precisa ter uma atualização da própria LBI, e essa é a grande questão. Não somos nós que podemos fazer. Eu sei disso, eu sei, está perfeito. Mas eu também considero que, entendendo e vendo as características específicas da síndrome, ela atrapalha não somente as questões que envolvem o processo educacional, mas todo o processo sócio-ambiental, digamos assim, da pessoa, onde ela circula no seu próprio ambiente, porque, de fato, é extremamente complexa esta síndrome, por isso, ela precisaria de um olhar mais abrangente. Mas, para acomodar melhor, eu não vejo problema, deputado Spaule, em acatar a sugestão e incluir na emenda para fins educacionais. Não vejo problema. Acho que aí, dessa forma, a gente acata a nível estadual a alteração e deixa mais acomodado em relação ao próprio parecer que houve da Secretaria de Saúde. Eu acato a alteração e estou colocando, já está aqui, inclusive, condicionalidade com emendas. Aliás, faria também, aproveitando, presidente, uma alteração no artigo 2º, que também refere-se a portadores e de outras deficiências, aqui também já alteraria, aproveitaria a oportunidade para colocar aqui pessoas com deficiências e não portadores. só para acrescentar ao seu apontamento em relação à atualização, tem no Senado tramitando um projeto de lei 4.767 de 2020 de autoria do senador Nelsinho Trad, que fala justamente sobre isso, de que a síndrome de Tourette pode ser considerada como deficiência para fins legais. Então, ela vai atualizar de maneira mais abrangente. Vai atualizar. Para além disso, deputado, queria chamar a atenção no artigo 4º, que ele fala que fica instituído de estadual de conscientização sobre a síndrome de Tourette. Teria que também alterar a lei que fala sobre calendário. No artigo 4º. Então, presidente, podemos alterar a emenda e fazer a alteração da emenda para fins educacionais, conforme a sugestão do parecer, e também alterar o artigo 2º oferecido a pessoas com outras deficiências, que é melhor a redação. Obrigado, deputado Serafine, e deputado Luiz Paulo pela contribuição. Bem, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o novo parecer é retificado pelo relator. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 26 da pauta, o projeto de lei 3310 de 2024, se autoriza a deputada Elika Takimoto, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Arlindo Cruz, para parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, é o 26... 26 da pauta, 26. Eu, por acaso, estive em um evento, que a deputada Elika Takimoto também estava, aliás, grande sambista, deputada Elika Takimoto, em homenagem ao Arlindo Cruz. Ela já esqueceu. Não esqueci nada. E, evidentemente, que o projeto é pertinente pela qualidade desse grande compositor Arlindo Cruz. Porque a deputada Elika Takimoto, além de compor, dança e canta. E toca tantã. Entre outros atributos. O cara é meio que sempre com ciúme, não é? Claro, eu predico a vossa excelência, não posso renegar jamais. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado, 27 da pauta, projeto de lei 3654-24, de autoria do deputado Elika Takimoto, que declara a associação bloco carnavalesco, nem muda, nem sai de cima, patrimônio cultural de natureza e material do Estado do Rio de Janeiro, para parecer, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, apesar de uma picardia no título, eu voto pela juridicidade com emendas. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, os senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. Eu não vou fazer... O meu lado quinta série ficou aflorado diante desta emenda. Vou fazer um comentário, mas não vou. Achei que não suou bem aqui. Não faz nenhum sentido. Por isso que eu falei que era uma... Nem muda, nem sai de cima. Por isso que eu falei que era uma... O que que a Vossa Excelência sugeriria para deixar mais adequada esta emenda? O problema é que é o nome do bloco. Então, teríamos que chamar aqui os proponentes do bloco para discutir com eles. E é na Tijuca. É na Tijuca o bloco. É que não vai se chamar. Buda. Exatamente. Buda é o nome do... Na Tijuca. Eu queria observar que os padrinhos, é Aldir Blanc, Moacir, Luiz e Bete Carvalho. Saudosa Bete Carvalho. Só? É na Rua Garibaldi, não é? Na Rua Garibaldi, não é? É. É isso. Lembrando que grande parte dos blocos carnavalescos têm nomes, digamos assim, que levam quase que à irreverência, às vezes até à luxúria, à insinuação malevolente aos seus nomes. Aliás, eu tenho vários desses nomes para lembrar ao deputado Fred Pacheco, mas por consideração especial... Não devem ser muito católicos. Não são. Por consideração especial, eu não vou lembrá-los aqui agora. Apenas um que é menos ofensivo, até uma pessoa do meu mandato participa aqui em Maricá, que é em homenagem até a um parque que a gente criou lá, da Tiririca, que tem a pedra do elefante. Esse bloco é chamado de Tromba Nervosa. Vossa Excelência sai na Tromba Nervosa, não? Apoio à distância. Passam 28 da pauta. Projeto de lei 38, 24 de 24, de autoria do deputado Renan Jordi, que declara como patrimônio histórico, cultural, turístico, gastronômico e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o restaurante Família Paludo. Para aparecer, deputado Luiz Paulo. Juridicidade com emenda. Eu não aguento ir no paludo e ir comer empada tudo no mesmo dia, não dá. E discussão. Para discutir, presidente. Deputado Flávio Zerafili. Presidente, não vou apresentar nenhuma objeção, mas é um restaurante que eu conheço e que não tem nenhuma perspectiva cultural. É um restaurante empresarial, de bom padrão, comida cara. Não vou apresentar uma objeção, mas é porque essa coisa do patrimônio material, ela tem um sentido de valorização cultural. E eu acho, inclusive, que os donos do restaurante nem se colocam nesse lugar de que temos um bom restaurante, que oferece comida boa. Mas é isso, não vou apresentar uma objeção ao projeto, só me chamou a atenção, porque eu conheço esse restaurante e sei que não tem essa... É de São Francisco, né? Não é assim, aquela empada da senhora tal, que vende na praia, ou não sei o quê. O deputado Fábio Ferafini é muito modesto, somente dele frequentar o restaurante já merece ser patrimônio material. Eu não frequento, eu já estive lá, mas, como eu já coloquei aqui, eu prefiro os lugares que são um pouco mais em conta. Lá não tem aquele desconto de... Lá não tem desconto. Tem desconto para a LERJ, então não. Eu esqueci que ele era o famoso mão de porco. Bem, não havendo... Mas eu concordo com o deputado Ferafini. De repente o Jordi tem. A questão de mérito é importante. De repente o Renan tem. Por isso. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam a pergunta são como estão aprovados. 29 da pauta, projeto de lei 2040 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a inclusão dos jogos eletrônicos na grade extracurricular da rede pública estadual de ensino e da outras providências. O parecer do deputado Delarolle é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam a pergunta são como estão aprovados. 30 da pauta, projeto de lei 3782 de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a obrigatoriedade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERG, em estabelecer um código de postura decente e universitário e da outras providências. O parecer do deputado Delarolle é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão, para discutir o deputado Luiz Paulo e o deputado Aelle. Também. Pode discutir. Eu queria cortar as discussões, porque eu queria pedir vista. Perfeito. Bom pelo avançar da hora. Então, projeto, todos aceitam, então, discutir no retorno? Claro. Eu estou pedindo vista para devolver com voto. Tá. Deputado Luiz Paulo, pedido vista, se todos aceitarem, a gente discute na volta. Passemos, então, ao 31 da pauta. Projeto de lei 2265 de 23, relatoria da deputada Elika Takimoto. É um projeto de autoria da deputada Marina do MST, que dispõe sobre campanha informativa e de conscientização sobre doenças relacionadas à intoxicação crônica por agrotóxicos. Constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. 32 da pauta, projeto de lei 3021 de 24, de autoria da deputada Marina do MST, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, centro de cultura negra, fruta do pé, localizado na zona oeste do Estado do Rio de Janeiro. para aparecer a deputada Elika Takimoto. Constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. 33 da pauta, projeto de lei 3565 de 24, de autoria do deputado Thiago Gagliasso, que cria o programa Game Terapia Inclusiva para Pessoas com Deficiência, Síndromes e ou Transtorno do Espectro Autista. Para aparecer a deputada Elika Takimoto. Constitucionalidade com emenda. Presidente, deputado Nos Paulo. Veja só como o anglicismo nos é prejudicial. Eu, quando li o título... Eu também, Gami, Gami. E V. Exª leu e falou em inglês, Game, eu estava aqui pensando, Gami Terapia, Gami de amor, Gami dos raios gama, eu estava tentando, queria entender como é que era, eu ia até perguntar ao deputado Fred, está imaginando os raios gama, aí o senhor fala Game de jogos. É talvez uma sugestão de separar e colocar um hífenzinho. Eu sei que ele faz a destruição ali, Game Terapia. Ludo ou terapia, porra. O jogo é um ludo, porra. Geralmente, Game diz respeito a jogos eletrônicos, e quando são jogos não eletrônicos, aí se usa ludo. A palavra Game do Terapia. Por exemplo, a gente acabou de aprovar aqui um PL de minha autoria, inclusive, que eu faço a menção a jogos eletrônicos, não a Game. É ruim mesmo. Só se fizermos uma emenda, sobre o separo Game do Terapia, porque ele criou uma palavra. Fala, fala. É ruim, na verdade, tem que legislar em português. O nome podia separar, pelo menos. Mas mesmo separado, existe lei que veta nomes em inglês, Em outro vernáculo, né? Em outras línguas. Podia ter a explicação e um parênteses com o nome. É. Programa Jogos Eletrônicos. É. Tracinho Game Terapia, tracinho, não sei o entre parênteses, não é? É. Não está nem sendo de reabilitação, não vai acontecer nada mesmo. Deixa passar e vamos embora. Não, mas se V. Exª, deu o parecer pela Constitucionalidade com emendas, e aí faz o como sugestão do deputado Luiz Paulo e bota entre parênteses o Game Terapia, cria o programa, e aí tenta adequar uma palavra em português e o Game Terapia entre parênteses, tentar achar aí um texto. no texto. É. Então, parecia pela Constitucionalidade com emendas. Em votação. Senhores que aprovam, permaneceu como estão. Aprovado. Aí pode botar os jogos eletrônicos, entre parênteses, Game Terapia. Jogos eletrônicos inclusivos. É. 34 da pauta, projeto de lei 1870 de 23, de autoridade do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a implantação do programa de protocolo de preservação de cuidado ecológico do Rio Guandu, através da cooperação técnica dos órgãos de proteção ambiental e os municípios abrangidos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. O parecer do deputado Vinícius Cozolino é pela Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo em discussão para discutir o deputado Carlos Mink. Não, eu vejo com felicidade o deputado Rosenberg querer preservar o Rio Guandu, porque o Rio Guandu recebe esgoto de vários lugares, inclusive da Baixada Fluminense, até antes do ponto de tratamento. E todos sabemos que quanto piora a qualidade do rio, mais caro e menos eficiente o tratamento é. Apesar de já existir o comitê do Guandu. Existe o comitê de bacia do Guandu, assim como existe o comitê de bacia das nove bacias hidrográficas. No nosso tempo, a gente tratou até de implantar as nove que não estavam funcionando, agora estão funcionando. Eu vejo com bons olhos a preocupação ambiental do deputado Rosenberg Reis, que também poderia dar uma grande contribuição em relação aos municípios da Baixada, que jogam uma quantidade de poluição bem considerável no Rio Guandu. Eu acho que o projeto está incompleto. Porque como existe o comitê de bacia, ele ignorar o comitê de bacia e dizer que o governo vai fazer convênios com os municípios inaugurando... Tem toda a razão. Eu não sei se isso vale a pena incluir na CCJ, incluindo o plenário. Pode ser, pode ser. Pode ser agora. Apareceria o deputado Vinícius Cozolino. Sentar o comitê de bacia. Mas, na verdade, designar o vossa excelência o deputado Luiz Paulo... Deputado Luiz Paulo, que levantou a questão com razão. Pode ser, deputado Luiz Paulo. Se o deputado Cozolino, que está ali sentado espiritualmente, não ficar triste a gente... que a gente faz essa agregação. Então, designar o deputado Luiz Paulo, novo relator designado... Só para lembrar, o deputado Luiz Paulo lembrou isso com razão, que esses comitês de bacia foram criados por lei específica, a Lei Estadual de Recursos Hídricos, por acaso, de nossa autoria. Então, ele pode referir a lei. Então, o parecer acaba sendo o mesmo, o consinalidade com emendas. É o consinalidade com novas emendas. Com mais emendas. Concluindo por substitutiva em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneção como estão. Aprovado, 35 da pauta. Projeto de lei 4166 de 24, autoria do deputado Rafael Nobre, que dispõe sobre a criação do programa Morar Seguro no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecia, deputado Vinícius Cozolino, pela condicionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada... Emendas boas, mas enormes. Um capítulo à parte. Parabéns aqui ao deputado Cozolino e à sua assessoria, claro. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vou pedir aqui autorização para que a gente vote por blocos das inconstitucionalidades, anexações, prejudicabilidade e retirados de pauta. Retirados de pauta já estão marcados aqui. Senhores que aprovam, votação em bloco, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos então ao bloco de inconstitucionalidade, que são os projetos 36, 38 e 39, porque o 37 foi retirado de pauta. Por quê? A pedido do... A pedido de quem? Do Mássico Canella? Foi o Canella que pediu? Foi o deputado Canella que pediu, o autor. A pedido do autor. Então, repetindo, blocos da inconstitucionalidade, o 36, 38 e 39, porque o 37 foi retirado de pauta. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os pareceres pela inconstitucionalidade. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Passo ao bloco de anexações. Foram retirados de pauta o 42, 43, 48 e 51. Portanto, os projetos que vamos votar em bloco são 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50 e 52. Em discussão. Presidente, eu gostaria de solicitar a retirada do 41, porque eu entendo que ele tem uma diferença bastante substantiva com relação ao projeto do deputado Luiz Paulo. O projeto do deputado Luiz Paulo trata de tarifa social. que é uma tarifa mínima que garante a continuidade do abastecimento. O projeto da deputada Dani não trata de tarifação. Ele trata de uma cota mínima de consumo, pelo que eu entendi do projeto, inclusive em casos de não pagamento. Tem relação, mas tem uma diferença substantiva. Então, eu gostaria de tirar, para que depois a gente pudesse avaliar pormenorizadamente de forma especial esse projeto. Se, vossa excelência, deputado Luiz Paulo, toparem fazer a discussão, a gente... Sem problema, não da minha parte. Não, mas quer discutir agora ou quer enfrentar agora? Não, tira de pauta para ele fazer o exame melhor. Então tá. Então, retirado de pauta o 41, a pedido do deputado Serafine. Portanto, votamos o 40, 44, 45, 46, 47, 49, 50 e 52. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneção como estão, aprovado. Passemos a prejudicabilidade, que vai do 53 ao 57, porque o 58 foi retirado de pauta. Portanto, em discussão, os projetos do 53 ao 57, em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneção como estão, aprovado. Não havendo... Algum deputado quer fazer uso da palavra? Não havendo o que queira fazer uso da palavra, não havendo mais itens na pauta, declaro encerrada a sessão, peço mais uma vez escusas pela demora no início dos trabalhos e agradeço a presença de todos, das assessorias, aqueles que nos assistem pela TV Alerj, já convocando para a próxima quarta-feira a sessão aqui da CCJ. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.